Lembra do caso Rapunzel, a influenciadora famosinha nas redes sociais, ostentando uma vida de luxo, olha a casa que essa menina mora, aliás morava né, que agora ela tá morando no presídio, né, a casa que a Rapunzel morava parece casa de filme, olha o tamanho do sofá, televisão de última geração rica, 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 quem via nas redes sociais falava, vixi, a menina é rica, essa aí, essa nasceu virada pra lua, tudo com dinheiro de golpes, lembra disso né, lembra disso, Rapunzel foi em cana, tá presa agora, tiraram até o mega ré da Rapunzel, porque ela não pagou, levaram o mega ré da menina embora, tá, levaram o mega ré da Rapunzel e ela tá presa, só que aí rapaz, no meio da reportagem, uma pessoa falou, olha eu sou o dono da casa, eu sou vítima da Rapunzel, aí nós demos voz ao rapaz, tal e coisa, coisa e tal, você lembra disso, Giovanni foi lá, o rapaz falou, não, ela alugou a minha casa, ela me deu o golpe, tarerê, tarará, você lembra disso né, muito bem, esse rapaz, e aí a reportagem foi pro ar, só que começaram a ligar aqui na TV Cidade Verde, falando, olha, esse rapaz aí que disse que é o dono da casa, ele não é o dono da casa não, ele me comprou a casa, ainda não pagou, rapaz, você vai começar com isso de novo, mas de novo o que é que é, é aqui que você quer que eu vá, vai, 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 aqui, vai, aí tá bom, ele não quer, ele não quer, tá, e aí ligaram aqui e falaram assim, olha, ele não pagou a casa, ele não pagou a casa não, a casa é minha, ele me deu um golpe, aí eu fiquei na dúvida, falei, como assim, o rapaz toma um golpe, mas a pessoa do telefone diz que ele que aplicou um golpe na casa, rapaz, isso virou um Deus nos acuda, isso virou um cambalacho, tem polícia no meio, o pau quebrou, a reportagem acaba de ficar pronta, é do meu querido Giovanni Júnior, é o Didio que acompanha essa história, homem do chapéu, se você viu, é você quem conta, meu irmão. A história que vamos contar agora tem a ver com a Rapuzel Cuiabana, aquela Rapuzel do crime que foi presa, aonde a polícia acabou aí dando flagrante diante de uma situação de produtos que estavam sendo vendidos, uma casa mobiliada, como novidade para a nossa equipe de reportagem é que essa casa aqui localizada no bairro Nossa Senhora da Aparecida, ela pertence à dona Ubetânia, para que você possa entender a casa, no dia que viemos aqui para poder ver a possível vítima de que estava sendo lesada com a venda da mobília, era o seu Ailson, seu Ailson que se apresentou como proprietário, fazendeiro, que não morava na casa e que acabou vendendo, ou melhor, locando a casa para uma pessoa que em 20 dias teria dado um prejuízo enorme para ele, aproximado de 50 a 60 mil reais. Só que a dona Ubetânia é a verdadeira dona desta casa, a dona Ubetânia que há 3, 4 anos atrás sofreu um assalto. De lá para cá ela ficou indignada, teria desistido de tudo na vida, queria vender sua casa, mudar de estabelecimento comercial, buscar outro estado, novos caminhos, porque foi muito pesado na época. Ubetânia, 3 anos atrás você era moradora naquela região da Nossa Senhora da Aparecida. Aquela casa foi um sonho que você construiu? Foi, foi um sonho meu. Há 7 anos para 8 que eu tenho aquela casa, comprei no terreno para construir. Vendi um caminhão que eu tinha para mim poder construir, vendi uma chacra para poder construir. Qual foi o momento que chegou ao ponto que você falou assim, vou ter que vender essa casa e o porquê? Então, em 2017, 2018, eu fui assaltada lá às 5 horas da tarde por um indevido armado, aí eu cheguei na minha casa, eles me amarraram, me amordaçaram, amarraram meus pés, minhas mãos, minha boca e ficaram comigo lá das 5 da tarde às 10 da noite, eu amarrada. Aí eu fiquei desesperada, fiquei com o trauma da casa, fiquei com medo de continuar lá. Aí eu fui numa imobiliária, resolvi vender e ir embora para a Goiânia. Qual era o valor? Eu pedia 600 mil na época, há 3 anos atrás, em 2019. 575 mil eu vendia a casa, que eu coloquei numa imobiliária e a imobiliária achou um comprador, que é o Ailson Pacheco. Tudo bem, seu Ailson? Como vai? Bom dia. Bom dia. Para a gente onde ela mexeu? Sim, sim, podemos sim. Essa casa você alocou para ela há quanto tempo? Tem 20 dias. 20 dias de alocou? Isso. Qual era o valor que ela teria que pagar? R$ 2.500 por mês. Está vendida? Não. O Ailson que me deu entrevista, esse que estava na casa como vítima, então ele não é o dono da casa juridicamente? Não, ele não é o dono, ele é um comprador que comprou lá na imobiliária, negociou a casa, me deu um valor de entrada, pagou algumas parcelas e não me pagou mais. Qual era o combinado entre vocês? O valor total era de quanto e ficou combinado como? Então, o valor total era de R$ 575 mil e ele me deu um valor aproximadamente de R$ 200 mil, aí eu paguei a comissão da imobiliária e fiquei com o restante, foi mais ou menos isso. E como que desandou, que ele acabou descumprindo aquilo que tinha combinado? Então, um tempo depois ele começou a atrasar, pedir desculpa, que ia pagar, ia pagar e nunca pagava, aí ele falou que a irmã dele acidentou, aí que por isso que ele não estava pagando, eu fui esperando, fui esperando ao ponto de eu não ter mais como sobreviver, porque o dinheiro já tinha gastado e eu fui, coloquei na justiça, falava que não tinha dinheiro, que estava passando por dificuldade, que eu precisava entender que eu estava passando por dificuldade. Ele falou que ele é fazendeiro, que ele mora na fazenda, que ele tem que cuidar das coisas do gado, sei lá, das coisas da fazenda. É porque eu estava indo para a fazenda e eu não tinha onde pôr quando eu aloquei a casa. Não, ele mexia com moedas, moedas, bitcoins, clipto-moedas. Cripto-moedas. Ele se apresentou para mim como investidor de clipto-moedas. Ele estava vendendo como esses móveis? Pelo LX. Como vocês descobriram? Vendo LX, um amigo meu viu e reconheceu a casa e os móveis que ele tinha anunciado, mais de cinco anúncios na LX da casa, com valores diferentes, 700 mil, 200 mil, 800 mil, ele estava vendendo a casa na LX. Ele queria vender a casa e as mobílias de dentro da casa também estavam sendo comercializadas? Sendo. Como você viu a situação dele ter locado a sua casa para uma golpista que já tem mais de 50 boletins de ocorrência e que ele também acabou sendo vítima ao meio dessa situação? A senhora acredita que ele tinha conhecimento em tudo isso que essa mulher estava fazendo ou ele também foi enganado? Eu acredito que ele tinha conhecimento sim de quem ela era, porque ela falava muito dele no dia que eu fui lá, que eu fui presa por causa dela. Você foi presa? Eu fui presa. Dentro da sua casa? Dentro da minha casa. Fui presa por causa da Rapunzel. Como é que seja sua? Se tem alguém morando... Não, ele não mandou nós entrar. A gente veio conversar com ela. Ela está mudando hoje para cá. Ela já está gratificada em vazão. Já se entraram, não é para ter entrado. Não, ó. Não, o cara vendeu. Alugou a casa agora. O cara alugou a casa agora e fugiu. Dona, deixa eu entender. A senhora tinha uma casa, os móveis são seus. A senhora foi buscar esclarecimento e ainda acabou sendo conduzida para a delegacia? Presa, encarcerada. Fiquei presa. Pagou fiança? Paguei fiança de R$ 1.100. Eu não quero móveis, eu não estou brigando porque é de móveis. Ele pode tirar até tudo que está lá. Eu só quero a minha casa, só a minha casa. Eu não quero mais nada, porque eu estou morando de favor. Eu tenho três filhos, entendeu? Eu não tenho estudo, não tenho pai, não tenho mãe, entendeu? Então, assim, eu quero só a minha casa, para viver com meus filhos só. O resto, eu não faço questão de nada. Aqui está a casa. O homem é fazendeiro. A moça que é a Rapunzel está na cadeia feminina. E a dona Bethânia está morando de favor. Na casa de parentes, pedindo ajuda para um e para outro. Essa casa fica localizada no bairro Nossa Senhora da Aparecida, em Cuiabá, com imagens de Júlio Cruz. Giovanni Júnior, aconteceu? Está na tela. Meu Deus do céu, mas que confusão, hein, cara? O cara apareceu e disse que a Rapunzel aplicou o golpe nele. Beleza. Aí depois aparece essa senhora e diz que a casa é dela e esse cara que aplicou o golpe nela. Quem está falando a verdade? Como entender a história? Faz o seguinte. Eu tenho a nota desse rapaz, porque ele está sendo citado na reportagem, eu quero saber o que é que ele tem a dizer. Você deu ou não deu o golpe? A casa é sua, é da mulher? De quem é? Eu quero entender. É um vídeo, ele falando com a audiência do nosso programa? Então faz o seguinte, roda o vídeo aí, vai. Bom dia. Eu me chamo Ayuson Pacheco e quero aqui explicar uma situação de uma casa que eu comprei da Ubetânia. Eu comprei essa casa em parcelas de R$ 23.750,00 por mês. Eu paguei seis parcelas, certinho, todos os meses paguei essas seis parcelas em dias. E aí, infelizmente, minha irmã se acidentou, minha irmã sofreu um acidente de carro. E aí eu acabei tendo que dar prioridade para atender e socorrer a minha irmã. Inclusive, minha irmã ontem fez dois anos que ela está acamada, né? Mediante a esse acidente. E aí eu acabei atrasando as parcelas, né? Da casa. E mediante a várias acordos, tentando fazer acordo com a Ubetânia, né? Eu passei, além das seis parcelas, passei mais R$ 56.250,00, né? Após, depois de ter atrasado as parcelas. E aí, recentemente, há alguns meses atrás, eu passei mais R$ 50.000,00 para ela, né? Então, totalizando aí R$ 248.750,00 que eu já passei para ela. E aí eu falei para ela que eu não teria mais condições de pagar, né? E tentei fazer um acordo com ela onde que a gente venderia a casa, né? E ela me passaria a minha parte e ficaria com o restante, né? E até dei a opção para ela de descontar o tempo que eu fiquei na casa, né? Como aluguel. E mesmo assim, ela não quis fazer esse acordo. Além do que eu já passei para ela, eu reformei a casa, né? Gastei aí mais de R$ 100.000,00 na casa. Fiz várias benfeitorias na casa, né? Então, essa parte da reforma e benfeitorias, isso daí eu nem falei nada para ela. Que não precisa nem me passar, né? Agora, o valor que eu passei para ela, esse eu não posso perder. Porque eu suei para me fazer isso daí para ela. Eu suei. Não foi fácil eu passar. Mas, enfim, acabou acontecendo esse desacordo comercial. E ela procurou a justiça, né? Para fazer o desacordo. Porém, ela quer entrar para dentro da casa. Antes de qualquer decisão de juiz. Ela tentou entrar à força na casa. Inclusive, tem até um boletim de ocorrência contra ela. Ela foi. Eu estava dormindo numa madrugada. E ela foi lá com o sobrinho e o marido dela, com machado, picareta, tentando arrombar o portão. Acabei chamando a polícia e nós fomos parar na delegacia por conta disso. Foi onde que a minha esposa, que eu tenho filhos pequenos, a gente acabou se sentindo ameaçado. E eu acabei alugando a casa com o valor do aluguel da casa para me pagar um outro lugar para eu morar com os meus filhos. E, infelizmente, acabei alugando para uma pessoa golpista. E acabei passando por essa situação recente agora. Pode voltar para mim. Volta para mim. É, ele nega, né? O direito dele negar é um direito da moça acusar. E agora cabe à autoridade policial, cabe ao magistrado tomar uma decisão. Eu espero que o problema seja resolvido o quanto antes. Espero que o problema seja resolvido o quanto antes para que as coisas voltem ao normal. Mas que confusão essa Rapunzel causou, viu, gente? Meu Deus do céu. Olha, o quê? E aí, Lobão? Toda bonitona, né? Toda trabalhada. Estava, porque levaram o Mega Ré da Rapuzel. Não é mais Rapuzel. Vai ter que arrumar outro apelido agora.